Aí o mano aí vai dar uma lavada na motoca, vai aparecer no canal Dá uma lavadinha na moto né galera, tá sujo demais Ah não mano, com o pezinho ela desliga, na hora que você engata E dê uma segurança pra você não sair com o pezinho direto Não, deixa ligado, pode deixar ligado Não, deixa ligado Não, deixa ligado Achei os criminosos E aí mano, vamos, e aí, ó Marcelo, tranquilo lá mano, ele tá só curtindo a Ué, tava lá em casa lá, eu vou levar a motoca pra lá atrás, de exemplo, agora vou dar um molezinho E aí E aí E aí